Mas afinal, esse dinheirão, o lucro do FGTS, você poderá sacar? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente falando aí que vai sair uma bolada que você vai receber o dinheiro do lucro do FGTS. Vamos colocar uma ordem aqui para você não ser enganado. Não vai acontecer isto. Você não vai conseguir sacar, não é bem assim. Para que você possa entender é o seguinte, o lucro do FGTS está previsto em lei que tem que ser repassado anualmente até o final do mês de agosto para cada trabalhador. Quem é que tem direito? Nós estamos falando do lucro do ano de 2020. Aqueles trabalhadores que tinham saldo em 31 de dezembro de 2020 em contas ativas ou contas inativas. Eles receberão esse valor? Nada disso. Esse valor será transferido para estas contas. É uma bolada? Você vai ficar rico? É um dinheirão? Não é um dinheirão, não. Aliás, se comparado com o ano de 2019, é um valor menor. Ele vai distribuir um valor 25% abaixo do que foi distribuído em 2019. Então fique atento para não ser enganado com conteúdos que traz apenas uma informação na manchete, mas quando você vai perceber, não tem consistência. Você vai receber a correção do ano que é prevista em lei e também receberá o lucro. Só que o lucro de R$ 8,5 bilhões que foi apurado pela Caixa Econômica Federal será repassado apenas 70% desse valor. Significa dizer que R$ 5,9 bilhões serão repassados para as contas dos trabalhadores. Só que nós temos aqui 83 milhões de contas. Nós teremos aqui uma correção proporcional ao saldo de cada correntista, que é equivalente a 1,84. Não chega a 2% do valor que você tinha lá. E você não vai poder sacar. Esse dinheiro vai ficar na sua conta para que você possa sacar quando estiver previsto em uma das possibilidades previstas e estabelecidas em lei, como por exemplo, quando você se aposenta, quando você é demitido sem justa causa ou quando é feito um acordo legal. Um acordo onde você pede demissão da empresa em acordo com o patrão e ele reduz o valor da multa que vai pagar para você. Em vez de pagar 40%, paga 20% e você fica limitado a sacar o saldo de 80% lá do FGTS. Nas outras condições que nós temos é quando você tem um saque para quitar a casa própria ou um caso de doença. Imagino que não seja favorável para você, não vamos recorrer a esta possibilidade. Mas são as previsões que estão na lei para você sacar. Então fique atento, pois você não vai ter acesso a esse dinheiro. Não é uma bolada, estão tentando enganar você. Você vai receber sim uma crédito na sua conta para que as pessoas tenham saldo lá em 31 de dezembro de 2020. Fique atento com esta informação. Agora comenta aqui, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação para todo mundo que tem interesse nesta matéria do saque do FGTS. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo. Tchau. Tchau.